Eu vejo-te passar Tu prendes-me o olhar A forma como tu te movas Deixa-me assinhar Com esse balançar Eu fico sem falar Se és um sonho Eu nunca mais quero é cuidar Assim estou neste desejo Com o fogo que arde no teu beijo O teu corpo é tudo o que vejo Os teus olhos dizem mil palavras Eu desprezo nem sabendo nada Esta noite será tudo nada Chega perto de mim E deixa-me ser Deixa-me fazer Tudo o que tu quiseres Tudo o que tu quiseres Entregue-te a mim E serei para ti Tudo o que tu quiseres Tudo o que tu quiseres Que é só tu e eu O que é só tu e eu O que é só tu e eu É só tu e eu A tua silhueta, teus lábios violeta As voltas do teu corpo deixam-me a mente inquieta Chega a ser proibido o que os meus sentidos Me dizem em segredo para eu vencer contigo Assim neste desejo, com fogo caro no teu beijo O teu corpo é tudo o que fecho Os teus olhos dizem mil palavras Eu descanso-me sabendo nada Esta noite será tudo ou nada Chega perto de mim E deixa-me ser, deixa-me fazer Tudo o que tu quiseres, tudo o que tu quiseres Entregue-te a mim e serei pra ti E deixa-me ser, deixa-me ser, deixa-me ser E deixa-me ser, deixa-me ser, deixa-me ser E deixa-me ser, deixa-me ser, deixa-me ser